Você já ouviu falar na revolta de Manuel Congo? Esse importante evento que aconteceu em Vassouras na década de 1830 que marcou uma série de disputas entre escravizados e as grandes famílias do Vale do Café. Esse evento ficou especialmente marcado porque nós pudemos conhecer essa marcante história de Manuel Congo, Mariana Crioula e outros escravizados do Vale do Café. Se você quer saber mais, fica aqui comigo. Olá amigos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Antônio Carlos e aqui nós falamos sobre história e muitas outras curiosidades culturais. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal, ative o sino de notificações e deixe o seu gostei caso você gostar desse vídeo, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre um importante evento ocorrido aqui na região do Vale do Café. que foi a Revolta de Manuel Congo ocorrida no final de 1838. Vamos lá? Para falar um pouco da Revolta de Manuel Congo, preciso dar um panorama para vocês de como estava o Brasil naquele momento. Desde 1831, o Brasil vivia sob o período regencial. Forças políticas, conservadores, liberais, disputavam o poder. Os grandes proprietários rurais, os grandes comerciantes, os grandes exportadores disputavam para ver quem iria dominar a cena política nacional. Durante vários anos, inúmeras revoltas eclodiram pelo Império do Brasil. Sabinada, Cabanagem, Farroupilha e muitas outras. Foram várias revoltas. E essas revoltas tiveram motivos diferentes. Algumas, grupos políticos queriam tomar o poder local, outros pediam por melhores condições de vida. E houve também revoltas feitas por escravizados. A mais famosa dela foi a Revolta dos Malês, lá na Bahia, em 1835, onde um grupo de escravizados acabou se revoltando contra a forma como eles eram tratados lá. E essa Revolta dos Malês acabou mexendo muito no cenário nacional, porque acabou gerando um pânico. Porque as pessoas viam, se eles quisessem, eles poderiam causar uma tragédia. E a partir daquele momento, houve um grande medo por parte das elites dominantes no Brasil. Desde a década de 1820, a região do Vale do Café, a região do Vale do Paraíba do Sul, começou a ser fortemente povoada, com a finalidade de gerar fiscalização com relação ao contrabando de ouro que vinha da região das Minas Gerais, mas também com o forte propósito de plantar café. O café mostrava-se como uma importante commodity no mercado internacional e já Dom João, antes de ir embora, começou a incentivar a distribuição de sesmarias aqui nessa região. A região de Vassouras, Valença, Piraí, Resende, Barra Mansa, acabou tornando-se uma região muito próspera e atraindo a atenção de muitas pessoas. O modelo de grande latifúndio era o modelo que ditava a regra baseado na mão de obra escrava. E isso vai gerar um ambiente extremamente tenso aqui na nossa região. No final da década de 1830, Vassouras, por exemplo, contava com aproximadamente pouco mais de 24 mil habitantes. Desses daí, a esmagadora maioria, 70%, era de escravizados. E os escravizados que estavam aqui nessa região vinham diretamente da África. Aproximadamente 80% dos escravizados que aqui estavam vinham diretamente da África. Um dado muito importante que nós precisamos colocar é que dos escravizados que aqui existiam, aproximadamente 70% era composta por homens entre 15 e 45 anos. Ou seja, pessoas muito fortes, pessoas com muita habilidade, pessoas que estavam numa fase produtiva das suas vidas. Essa revolta vai envolver alguns personagens e a gente precisa entender quem são esses personagens. Um deles é o Capitão Mor, Capitão de Ordenanças, Manuel Francisco Xavier. Um homem extremamente rude, um homem acusado, inclusive, por outros fazendeiros, de ser uma pessoa extremamente cruel e colocar os seus escravizados em situações de penúria. O comendador Manuel Francisco, ele não tinha uma boa reputação entre os outros membros da sociedade vassourense. Inclusive, ele vai ter uma forte oposição, tanto com a família Werneck, com a família Ribeiro de Avelar. E isso vai aparecer no processo da Revolta de Manuel Congo. O Capitão Manuel Francisco Xavier, ele era proprietário das fazendas Maravilha e Santa Tereza. E também era proprietário do sítio da Cachoeira. Ele era casado com a senhora Francisca Elisa Xavier, uma personagem que também vai acabar aparecendo, porque uma personagem muito importante era a Mariana Crioula, que era dama de companhia, era uma mucama da senhora Francisca. A revolta, propriamente dita, vai eclodir no dia 5 de novembro de 1838, por um motivo muito grave. O capataz da fazenda Freguesia matou um escravo chamado Camilo Sapateiro. Segundo ele, Camilo estava indo em direção à fazenda Freguesia sem autorização. É muito importante dizer que essas questões eram realmente muito comuns no escravo ir entre uma fazenda e outra. E cada senhor tinha a sua forma de lidar. Entretanto, os escravos ficaram revoltados porque Camilo Sapateiro foi morto a tiros e não houve qualquer tipo de punição para o capataz. É importante salientar que já havia o Código Criminal de 1831 e assassinato sempre foi considerado crime. E esse capataz, então, não teve qualquer tipo de punição por parte nem das autoridades locais e nem do próprio senhor. Ou seja, a morte do Camilo Sapateiro ficou de graça. E a partir daquilo ali, os escravos das fazendas, do comendador Manuel Francisco Xavier, começaram a se rebelar. Na noite daquele dia, a revolta era tão grande que eles começaram um processo de que iriam linchar o capataz e foram impedidos. A partir do momento que eles verificaram que não haveria qualquer tipo de justiça à morte do Camilo Sapateiro, eles decidiram, então, criar uma revolta e uma rebelião e fugiram da fazenda Freguesia. Por volta de meia-noite, os escravos que estavam na fazenda, aproximadamente 80 escravizados, arrombaram as senzalas e invadiram a casa, tiraram as escravos que trabalhavam na casa, armaram-se de foices, facões e muitas outras armas brancas. Os revoltosos começaram, então, a se embrenhar pela mata, fugindo, inclusive passando pelas propriedades de outros senhores, passando por outras fazendas e chamando, inclusive, outros escravizados. Na noite seguinte, no dia 6, eles foram até a Fazenda Maravilha e lá também arrebentaram as senzalas, tentaram matar o capataz daquela fazenda, mas esse acabou fugindo. Há relatos até que eles têm espancado um escravizado lá que não quis participar da revolta. A partir daquele momento, as coisas já saíam fora do controle. Estima-se que entre 300 e 400 escravizados fugiram em relação, por dentro da Serra da Estrela e até a Serra da Taquara, mata dentro. Esse número é um número muito substancial de escravizados. Inclusive, como eu já falei, eles não eram apenas escravos do comendador Manuel Francisco Xavier. Alguns escravizados de outras propriedades também acabaram se juntando nessa revolta e partindo para outros lugares. E quem é Manuel Congo? Bom, no processo criminal que nós vamos falar mais à frente, Manuel Congo vai ser apontado como, pelos outros acusados, ele vai ser apontado como o rei. E a rainha era Mariana Crioula. E quem eram essas duas pessoas? Manuel Congo era um escravizado, como o nome próprio diz, Manuel, que é uma herança de um nome português, e Congo, que ele seria um escravo que veio da África. Uma coisa que nós precisamos entender é que os nomes eram dados seguindo alguns critérios. Manuel, por exemplo, era um nome português, muito comum português. E Congo referia-se ao local de onde ele teria sido enviado para o Brasil. No caso já de Mariana Crioula, que era uma moça de aproximadamente 30 anos de idade, ela era uma moça que nasceu no Brasil. A ideia crioulo significava que nasceu no Brasil. Então nós temos dois personagens muito interessantes aí. Manuel Congo, ao que conta, ele era ferreiro. E isso era um ofício muito nobre, inclusive. Não era qualquer escravizado que poderia tornar-se ferreiro. Os escravos que tinham ofício, eles eram muito valorizados. E os escravos com maior destaque acabavam tornando-se ferreiros. Então, por isso, Manuel Congo, a gente já pode notar que ele era uma pessoa de muito prestígio. Ele era uma pessoa muito importante, pelo simples fato dele ser ferreiro. Outro personagem foi Epifânio Moçambique, que foi citado como supostamente sendo o vice-rei, ou seja, o vice-líder daquilo. Enquanto Manuel Congo era o rei, Mariana Crioula, a rainha, Epifânio Moçambique era apontado como o vice-rei. Mesmo que os revoltosos tenham recolhido mantimentos em algumas propriedades, uma hora a comida iria acabar. Então, alguns grupos acabaram voltando antes mesmo de que as autoridades os encontrassem. A família Werneck era detentora de muito poder aqui na região. E nós podemos ver isso nesse processo, nesse evento. O juiz de paz era José Pinheiro de Souza. E o comandante da 13ª Legião da Guarda Nacional, sediada em Valença, era o coronel Francisco Peixoto de Lacerda Werneck, que mais tarde tornaria-se barão do Partido Alferes. O coronel Werneck, então, foi incumbido de reunir soldados da Guarda Nacional para que pudesse debelar aquela rebelião. Ele conseguiu juntar aproximadamente 50 guardas nacionais e foram ao encontro desses escravos que estavam fugidos. O grupo sob o comando do coronel Werneck e acompanhado do juiz de paz reuniu-se na Fazenda Maravilha no dia 10 de novembro. E a partir dali começou a perseguição aos revoltosos. No dia 11 de novembro, por volta de 5 horas da tarde, como conta o próprio coronel Werneck, eles acabaram encontrando o esconderijo e onde estavam os revoltosos. Imediatamente eles cercaram os revoltosos e exigiram a redição. A partir dali começa uma batalha sangrenta, descrita, que eu não vou falar aqui para vocês, mas houve uma batalha sangrenta e muitos escravizados foram mortos, inclusive um guarda nacional também. Os escravos foram capturados, muitos escravos foram capturados, alguns acabaram fugindo. A partir de agora nós vamos ver um evento muito interessante, a reação desses fazendeiros, porque agora começaria um processo criminal e também começaria o processo de julgamento desses escravizados. É importante ressaltar que no dia 14 de novembro, portanto três dias após o fim da rebelião, chegou na região aqui o coronel Luiz Alves de Lima e Silva, futuro duque de Caxias. Ele foi um personagem muito importante e sempre era enviado para combater essas revoltas no período regencial. Bom, a partir desse momento vai iniciar-se o processo de julgamento. E embora estivesse estimado em 300 escravos que tenham participado dessa revolta, apenas 16 foram a julgamento. E desses 16, 9 eram homens. E todos os 16 réus foram conduzidos a ferros para serem julgados em vassouras. A população de vassouras acabou reunindo-se em polvorosa para ver a chegada desses 16 réus que seriam julgados. Há relatos de que Mariana Criola gritava dizendo que preferia morrer a voltar para o cativeiro. E também, segundo esses mesmos relatos, o povo queria até mesmo linchá-la. Uma situação muito tensa que aconteceu naquele momento, né? Mas um fato é muito intrigante. Por que apenas 16 pessoas foram julgadas naquele processo? Bom, primeiro que o capitão Moore, Manuel Francisco Xavier, ele não queria perder mão de obra. Ele sabia que seus escravizados fossem presos, condenados e tal, ele perderia a mão de obra. Além disso, todos os escravos que, porventura, fossem julgados e processados, as custas dos processos cairiam sobre os seus próprios proprietários, sobre os seus próprios senhores. E o capitão Moore não queria pagar isso. Bem como os outros fazendeiros de outras propriedades que também tiveram alguns escravos participantes nesse processo que foi o julgamento. E muitos desses revoltosos eram trabalhadores especializados. Ou seja, eram escravos que tinham ofício. Eram ferreiros, sapateiros, marceneiros, carpinteiros. Ou seja, eram pessoas que tinham grandes habilidades. E esses proprietários achavam que, se essas pessoas fossem presas, eles teriam um grande prejuízo financeiro. No final de janeiro de 1839, alguns meses depois, então, o tribunal do júri acabou reunindo-se em frente à igreja matriz para esse julgamento. Um fato intrigante é que o julgamento foi conduzido pelo juiz interino, Inácio Pinheiro de Souza Werneck, irmão do juiz de paz, José Pinheiro de Souza Werneck. Ou seja, vocês vejam que o poder, a justiça naquela região, na Vila de Vassouras, estava na mão, nesse momento, da família Werneck. No seu depoimento, o coronel Werneck vai relatar um fato muito curioso. Porque a Mariana Crioula era uma escrava doméstica. E o coronel Werneck vai relatar uma coisa muito macabra, que ela só se rendeu a cacete. Ou seja, a Mariana Crioula lutou muito porque ela não queria voltar para o cativeiro. Mas, como eu sempre falo, a elite sempre dava um jeito de se organizar. E parece que eles fizeram um acordo de não aumentar as perdas do capitão-mor, Manuel Francisco Xavier. Eles sentenciaram a maioria dos escravizados a 650 chibatadas, como previa a lei. A lei não permitia, o Código Criminal de 1831, não permitia que mais de 50 açoites fossem dados num único dia. É uma coisa realmente muito cruel, muito macabra, essa história, né? E eles foram condenados também a ficar durante três anos com gonzo de ferro para evitar fuga. Mariana Crioula e as outras escravizadas que estavam no processo foram absolvidas, junto com Adão Benguela, o único homem que foi absolvido. E a situação de Manuel Congo? Manuel Congo foi apontado como líder da rebelião, portanto, deveria ser enforcado. Em retaliação, a morte do guarda nacional ocorrida durante a caçada aos revoltosos. No dia 4 de setembro de 1839, Manuel Congo, então, foi para a Praça da Forca, e Vassouras, e ali foi enforcado, ou seja, em praça pública. E o que nós podemos tirar desse evento? Primeiro, não se há certeza de que havia intenção de fazer ali um quilombo, que esses revoltosos tinham a intenção de fazer um quilombo. Foi uma coisa que explodiu no momento de fúria daquelas pessoas por verem um companheiro ser morto injustamente e não haver qualquer tipo de punição. Acredita-se, alguns historiadores falam até mesmo, que eles imaginavam fugir e depois pedir guarita, pedir apoio de outros fazendeiros para que conseguissem negociar melhores condições. A partir daquele momento, pairou um grande medo na região porque as pessoas viram a força que os escravizados tinham e que, se eles quisessem, eles poderiam fazer uma tragédia. A partir daquele momento, vários grupos na região de fazendeiros começaram a surgir, fortalecendo a ideia de combater possíveis revoltas. É importante salientar que, anos antes, lá no início de 1830, mais propriamente dito, em 1831, houve uma ameaça de insurreição em Valença, na região onde hoje é o distrito de Juparaná. Se vocês quiserem, nós podemos fazer um vídeo sobre isso no futuro. Bom, meus amigos, e aí, gostaram dessa história de Manuel Congo, da revolta de Mariana Criola? Se vocês gostaram, deixem o seu like, o seu comentário. Isso é muito importante e ajuda a gente no canal. Um abraço!